Seleção é, sem dúvida nenhuma, um dos assuntos que mais afrontam a maioria dos profissionais usuários de Photoshop no dia a dia e talvez um dos assuntos mais questionados por a maioria dos profissionais toda vez que eu abro um box de perguntas no meu Instagram, nas minhas redes sociais, perguntando quais são as maiores dificuldades e problemas que os profissionais têm ao utilizar o Photoshop no dia a dia para criar imagens ou criar projetos. E sim, seleção é, sem dúvida, um recurso, uma ferramenta, uma técnica, uma funcionalidade que a gente tem dentro do Photoshop muito comum e que a gente utiliza quase diariamente em qualquer trabalho que a gente venha fazer. Porque é muito comum a gente trabalhar isoladamente em uma determinada área do nosso arquivo para ajustar a luz, para ajustar a cor ou até mesmo para trabalhar de uma forma criativa, chamar mais atenção para uma determinada área do que para outra área específica ou até mesmo numa composição, num quebra-cabeça, que a gente precisa juntar peças diferentes, ou seja, pedaços diferentes de imagens distintas para compor num único arquivo. Então talvez por isso, por ser uma técnica muito utilizada, a maioria das pessoas temem e acreditam que vai literalmente existir uma varinha mágica, que você vai clicar numa determinada área específica do seu arquivo e num passe de mágica vai acontecer uma seleção perfeita, uma máscara perfeita, uma área isolada perfeita para você chegar no melhor resultado possível do seu problema. E eu queria dizer aqui para vocês que infelizmente essa tal varinha mágica existente dentro do Photoshop não funciona e esse recurso literalmente não funciona desta maneira. A seleção perfeita, a seleção de gente grande, de projetos de gente grande que a gente faz no dia a dia, ela é resultado da junção de vários recursos ou de várias técnicas que você conhece para chegar na melhor solução possível para o seu problema. Por isso que é tão eficaz e é tão importante que você conheça diversas técnicas de seleção possíveis dentro do software para que você crie o teu próprio sistema de seleção que vai resolver o teu problema para aquela determinada área específica do seu arquivo. E eu, como usuário experiente do software, um estudioso há bastante tempo e que produz conteúdo para vocês, vou tentar mostrar aqui para vocês nesse vídeo, talvez uma das técnicas que mais se aproxime desse custo-benefício de você mostrar para o software como uma determinada área específica que ele vai calcular, informação numérica de canais RGB e ele vai tentar de uma maneira totalmente inteligente chegar no melhor resultado possível em poucos segundos para você isolar uma determinada área do seu arquivo em relação a outra área que você não quer afetar tanto assim. Então vamos ver no Photoshop como funciona essa ferramenta e eu tenho certeza que ela vai ajudar muito vocês no dia a dia. A primeira coisa que vocês precisam entender é que para isso funcionar de uma determinada forma, uma seleção é sempre um conjunto de vários fatores, como eu falei anteriormente, e ela é resultado de uma análise completa da imagem que você tem na sua área de trabalho. Ou seja, quando você analisa a sua imagem, você vai definir qual é o tipo de seleção que você vai escolher para você isolar uma determinada área em relação a outra. Como aqui vocês estão vendo, eu tenho uma área de fundo totalmente limpa, que é um azul literalmente fácil de ser selecionado em relação ao primeiro plano, que são essas folhas, esse jardim que foi fotografado. Primeira coisa quando a gente começa a trabalhar com o Photoshop, uma técnica de seleção muito utilizada é a técnica via canais, que a gente vai escolher o melhor canal contrastado em relação a valores numéricos luminosos e a gente vai com esse canal contrastado duplicá-lo, ou seja, arrastá-lo para baixo para criar um canal alfa duplicado e a partir desse canal alfa, a gente vai abrir uma ferramenta de contraste, brilho e contraste, níveis e curvas e vai tentar fazer com que os pretos fiquem mais pretos e os brancos fiquem mais brancos. Como vocês estão vendo em tela, isso naturalmente vai me dar uma máscara onde o preto está sendo, não sendo selecionado e o branco está sendo selecionado. O grande problema dessa técnica utilizada aqui de canais, que quase sempre funciona muito bem, mas com algumas ressalvas, vocês precisam levar em consideração alguns pontos que são. Tomar cuidado com que os meios tons, como aqui, não mesclem com o fundo para que você não perca informação de seleção e principalmente aqui nas regiões inferiores, você tem algumas highlights das folhas e você não tomar cuidado em confundir essas highlights com áreas de recorte do fundo. Então tomar cuidado com isso. A informação se você tem um fundo a recortar ou é uma área de alta luz do primeiro plano das áreas que você não quer selecionar. Então você tem que tomar bastante cuidado e até mesmo trabalhar de uma forma quase manual selecionando o que você quer e o que você não quer. E não é muito bem isso que eu quero mostrar aqui para vocês. O que eu quero mostrar para vocês é uma técnica que quase sempre funciona de forma automática, que vai te dar um resultado de um custo-benefício extremamente poderoso. E o mais legal de tudo, ela existe desde a versão 3.0 do Photoshop, ou seja, há muitos anos atrás e que a maioria das pessoas não utilizam por falta de conhecimento, por preconceito ou até mesmo por não acreditar que essa técnica funcione tão bem com alguns refinamentos que eu vou mostrar para vocês. Então vamos ver aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer é pegar a ferramenta de seleção manual, que é o lacinho aqui do lado esquerdo do meu painel de ferramentas e eu vou fazer aqui algumas formas geométricas e falar para o Photoshop quais são as áreas importantes que eu quero que ele selecione. Então eu fiz aqui cinco bolinhas em regiões específicas e importantes do meu arquivo. Depois disso eu vou vir aqui no menu superior Select e vou clicar aqui nessa opção de Similar. Olha o que ele vai fazer. Ele vai levar em consideração todas essas informações que eu selecionei inicialmente e ele vai buscar por valores numéricos de RGB valores similares para fazer a seleção automática e rápida dentro do Photoshop. A partir dessa maneira eu consigo de uma maneira extremamente rápida olha a eficácia da ferramenta na seleção que ele acabou de fazer em todas as áreas similares dos valores que eu inicialmente marquei para que ele fizesse isso para mim. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui agora eu vou abrir aqui a minha ferramenta, o Shutterstock e vou buscar aqui um céu diferente. Então eu vou digitar Blue Sky Clouds, ou seja, um céu azulado com nuvens. Vou buscar aqui um céu específico para juntar naquela imagem já que eu quero substituir aquele céu azulado plano sem nenhum tipo de informação e eu acho que esse céu aqui é uma informação legal. Vou fazer o download dessa imagem. Beleza? Vou fazer novamente o download aqui. ele já fez e eu vou aplicar esse céu que vocês estão vendo aqui agora naquela imagem de uma maneira extremamente rápida e eficaz porque ele automaticamente fez o que para mim? Ele já selecionou de forma similar toda aquela informação que eu tinha interesse. Então eu vou dar um comando de A aqui, vou dar um comando de C nessa informação vou voltar lá para o meu arquivo e uma técnica muito legal, toda vez que eu tenho uma seleção ativa no Photoshop eu vim aqui na opção superior Edit, clicar aqui na opção de Paste Special e vou clicar aqui em Paste Into. O que ele vai fazer? Ele vai pegar aquela informação que eu dei com Command C anteriormente, ou seja, no meu outro arquivo e ele já vai jogar essa informação aqui dentro dessa máscara, dentro Paste Into, dessa seleção que eu fiz e ele automaticamente vai criar essa máscara desmembrada, ou seja, deslinkada do arquivo em pixel que ele foi aplicado. Quando eu fazer isso, eu posso vir aqui e dar um Command T e com o Command T ativo, eu posso redimensionar para onde eu quero o tamanho do meu céu e olha que inteligente e que rápido que foi a minha seleção de uma maneira extremamente rápida, eu consigo fazer a substituição do céu com poucos segundos e com uma precisão muito próxima do que seria a perfeição de uma seleção bem feita dentro desse arquivo Então, notem que inteligente A técnica funcionou perfeitamente bem porque ela foi aliada junto com o meu conhecimento técnico valores numéricos que o software automaticamente calculou para mim e eu não tive que ficar perdendo tempo em selecionar individualmente cada uma das áreas do meu arquivo para chegar no melhor resultado possível dentro do meu software Então, isso é o que funciona no dia a dia, isso é o que faz parte dos projetos e a gente precisa entender que o processo de seleção faz parte de um todo faz parte de um todo dentro do processo de composição A seleção nunca em si é um passo único que você pega, seleciona e une Você precisa aliar toda a parte de seleção com a ambientação em relação ao resultado que você quer chegar E quase sempre dentro do Photoshop isso não é possível numa única tacada Por isso que é importante, como eu estou mostrando aqui para vocês nesse vídeo que vocês conheçam diversas técnicas e calcule qual a melhor técnica ou junte uma ou mais outra com outra técnica para chegar no melhor resultado possível quando vocês precisarem fazer isso dentro do software Então é uma maneira extremamente eficaz e inteligente de vocês analisarem e perceberem o quão eficaz é a seleção que eu acabei de fazer Ou o quão precisa e quase perfeita ela fica no sentido de que sim, é uma seleção imperceptível no resultado final que eu acabei de juntar Então, tanto em pequenas áreas onde eu tinha uma dificuldade muito grande de fazer essa seleção ele faz isso numa precisão absurda Então é uma técnica que eu recomendo que vocês utilizem e o mais legal de tudo, uma técnica que já existe no Photoshop há muitos anos Ah Lucas, mas ela só funciona em imagens onde você já tem o fundo muito simples e neutro como você acabou de mostrar em relação a que você não tinha nenhum tipo de variação de informação E nem sempre é assim, vamos ver na outra imagem como isso poderia ser aplicado de uma maneira rápida E o mais legal, eu ainda vou mostrar para vocês como um hack, uma tacada rápida para vocês começarem a ambientar o arquivo de vocês quando vocês têm imagens distintas que não possuem valores próximos de luminosidade e nem valores próximos de cor Nessa próxima imagem aqui, como eu vou mostrar para vocês, eu tenho uma imagem de um céu que também é liso e eu vou fazer a seleção desse céu Então, novamente, eu vou repetir o processo e vou pegar uma bolinha aqui embaixo uma bolinha no meio, uma bolinha aqui Fiz quatro bolinhas, posso até fazer quantas eu quiser Quanto mais informações eu pegar para o Photoshop, melhor vai ser o cálculo matemático que ele vai me devolver Select Similar Ele já vai fazer a seleção aqui para mim Se eu não gostei, ficou faltando alguma região aqui embaixo Eu vou vir aqui de novo e vou fazer mais informações para ele calcular para mim Vou lá de novo, vou falar para ele fazer a seleção por similaridade Agora sim, ele calculou quase tudo perfeito Eu vou isolar, fazer uma pequena correção nessa parte embaixo aqui Onde eu acho que ele não calculou tão bem Perfeito E aí eu vou vir e vou pegar uma outra imagem dentro do meu arquivo para fazer a fusão ali dentro do Photoshop Então eu vou pegar essa imagem aqui que não tem nada a ver com a cena que a gente está aplicando E aqui a única coisa que eu fiz foi escurecer um pouquinho essa informação Vou pegar essa informação para devolver ali um pouco mais de informação Trazer um pouquinho mais de contraste Vou dar um Command A aqui e um Command C para copiar essa informação Vou lá na minha imagem novamente E eu vou vir aqui e vou aplicar um Paste Special Ou seja, Edit Paste Special, Paste Into Ele vai fazer exatamente aquele cálculo Percebam, quando eu jogo a imagem aqui, a seleção ela caiu perfeitamente bem Porém, a harmonização da cena ainda falta alguns recursos e algumas etapas Como eu falei anteriormente, a seleção ela nunca é uma etapa única Ela faz parte de um processo único Eu preciso juntar arquivos distintos e depois que eles estão juntados Eu preciso fazer o Match Eu preciso casar o que? Valores de cor e valores de luz E é isso que eu vou mostrar aqui para vocês Eu vou pegar essa ferramenta Eu vou dar aqui um Free Transform para ampliar aqui Para trazer o horizonte um pouco mais para baixo Agora eu vou ampliar ele aqui um pouquinho para cima Beleza, acho que aqui é o canal ideal E uma maneira muito rápida que eu queria mostrar para vocês É como fazer essa ambientação agora Óbvio que a ambientação faz parte de vários processos Ou seja, ajustes individuais em áreas localizadas Para você fazer o casamento Tanto de cor quanto de luz dessas áreas Mas um passo muito legal é você já começar com um Start de ambientação Que seja muito próximo do ideal E existe um hack dentro do Photoshop de você fazer isso de uma maneira muito rápida Percebam como que a gente pode fazer isso Eu vou pegar o meu arquivo do fundo E com o meu arquivo do fundo eu vou duplicar ele E vou isolar, eu vou jogar ele por cima da minha imagem Perfeito Vou vir aqui no menu superior Filter Na tecla, na opção Blur E vou clicar aqui ó É na opção de Radio Blur Quando eu clicar na opção de Radio Blur Eu vou escolher aqui ó Onde está literalmente posicionado mais ou menos o Sol Que é o maior estouro de luz da minha imagem Que é mais ou menos aqui nessa região E eu vou falar para ele aplicar uma intensidade de distorção muito grande Então ele vai espalhar toda essa área luminosa Nessas regiões aqui onde ele está marcado nesse traçado Eu vou dar OK E quando eu dou OK perceba Ele vai dar um Radio Blur Ou seja, ele vai espalhar toda essa informação luminosa Por todo o meu arquivo com uma intensidade muito alta É como se eu tivesse pego todas as informações de cor e luz E dado um Blur Literalmente espalhado pelo todo o arquivo Vou vir aqui e vou aplicar agora um Blur por cima Um Blur de 100 Para tirar um pouco essa marcação de raio E eu acabei de criar aqui ó Para o Photoshop Uma máscara Ou uma informação de luz e cor inteligente Que condiz com a área que eu quero fazer a ambientação Então percebam Se eu somar toda essa máscara de cor e luz Com a imagem de baixo Com o Blend Mode Eu já vou fazer o casamento quase perfeito Da junção que eu quero em relação ao meu arquivo Então eu vou ligar aqui agora A opção de trocar de normal para Overlay O Soft Light Ou seja, são as informações de contraste Que ele vai aplicar dessa camada Sobre a camada inferior Tá lá Ele aplicou justamente nessa camada Toda aquela informação que eu queria E quando eu ligar o céu Percebam Antes Depois Antes Depois Olha o quão inteligente ficou O meu nível de ambientação Em relação As áreas que eu tinha anteriormente Sem o arquivo Com o desfoque de Radial Blur Com o arquivo Ou seja Já é um caminho inicial Muito melhor Para começar o processo de ambientação Do que se eu quisesse começar Como estava aqui anteriormente Eu posso criar aqui uma máscara agora E com o pincel Com a cor preta Eu posso Rapidamente Indo isolando Ou devolvendo A informação original Do meu arquivo Para que ele chegue No melhor resultado possível Dentro do meu processo de ambientação Então notem Rapidamente eu saí De um arquivo assim Fiz uma seleção Para trocar o céu E apliquei um hack Do Photoshop Para fazer a ambientação Ou começar o processo de ambientação De uma maneira muito rápida E é isso pessoal Eu espero que esse vídeo Ajude vocês a entender Que infelizmente Dentro do Photoshop O melhor resultado possível É quase sempre A união de várias técnicas Que você precisa absorver E ter dentro do seu repertório E que infelizmente Não existe nenhum tipo De varinha mágica Ou nenhum tipo De passe de mágica Que vai fazer com que A sua seleção Seja executada Em poucos segundos Dentro de um profissionalismo Que o mercado exige Estudem bastante O Photoshop E comecem a absorver O maior número de conteúdo E de informação possível Que vocês podem Dentro desse universo De tratamento de imagens E fotografia E eu espero que esse vídeo Ajude vocês A chegar no próximo nível Quando a gente está falando Em seleção Obrigado para que todo mundo Ficou aqui assistindo E até a próxima E até a próxima